Olá, crianças! Olá, família! Bom dia para todos vocês. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou bem. Sou a professora Andresa, do Seio Algodão Doce e Instituto de Solidários. Quero dizer que estou com muita saudade de todos e que logo nos veremos novamente. E hoje, a ProAndresa preparou uma outra historinha para todos vocês que estão aí em casa. Eu espero que vocês gostem da nossa historinha de hoje. Então, chamem todos para poder assistir e ouvir a nossa historinha. Combinado? A nossa história de hoje, crianças, se chama A Formiga e o Trigo. Será que é legal essa história? Então, vocês têm que prestar bastante atenção, hein? Então, sentem aí para assistir. Combinado? Antes da gente começar, vamos iniciar com uma musiquinha. Uma formiguinha acordou bem cedo Porque do trabalho não tem medo Primeiro de maio Primeiro de maio, dia do trabalho Só a formiguinha não sabia Porque ela trabalha todo dia Uma bela manhã Esta formiguinha acordou bem cedinho As formigas As formigas, elas trabalham dia e noite e noite e dia Então, ela acordou, se despreguiçou Foi lá lavar suas patinhas, suas anteninhas E depois cavou, 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 cavou um buraquinho E saiu e saiu para ir trabalhar E ela foi andando, andando E quando, de repente, ela se deparou com um trigo lá no meio do caminho Ela foi andando, andando E parou, olhou para aquele trigo bem saboroso E resolveu pegar este trigo e levá-lo em cima de suas costinhas E foi andando, andando E quando, de repente Por que você não me deixe aqui? Me deixe aqui, por favor O trigo falou para a formiga A formiga falou assim Você fala? Sim, prazer Eu sou o trigo Aí ela disse Olá, senhor trigo Eu sou a formiga E quero te levar para minha casa Para alimentar a minha família O trigo falou Não, não faça isso comigo Eu sou apenas um trigo Uma sementinha de trigo E estou aqui para dar muito, muito trigo Então, a formiguinha continuou levando o trigo para sua casa E o trigo percebeu Que a formiguinha não entendia nada sobre a semente trigo Então, chegando lá em sua casa O trigo resolveu conversar com a formiga Senhora formiga Senhora formiga, posso conversar com você? Sim, o que você quer? Bom, eu sou apenas uma semente de trigo Se você me deixar plantado durante um ano Te darei milhões, milhões de trigo A formiguinha parou Começou a pensar E ela resolveu voltar e deixar onde o trigo estava E lá, ela deixou aquele lindo trigo Lá, plantadinho Ela cavou Ela cavou um buraquinho Cavou 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 E plantou a sementinha do trigo Depois ela fechou e foi embora para sua casa E o trigo ficou lá Passou dias Passou meses Passou um ano E sabe quem voltou? E sabe quem voltou? A formiga, crianças Ela foi chegando Chegando Parou E quando ela olhou E não é que o trigo Deu mais Bem mais Um monte de trigo, crianças Quando ela olhou Ela não acreditou Ah, eu vi Quanto trigo vou poder levar para minha família Hum, que delícia E assim A formiga Arrancou o trigo de lá da plantação Levou para as costas dela E levou para sua casa Para alimentar a sua família A formiguinha A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa A outra leva A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa A outra leva Oh, que mistério glorioso A formiguinha ensinando o preguiçoso Elas não querem preguiçoso em sua obra Elas não querem preguiçoso em sua obra Porque senão O tempo sobra Porque senão O tempo sobra É isso aí, crianças Finalizamos a nossa historinha de hoje Espero que vocês tenham gostado E amanhã A ProAndresa volta com muito mais Para todos vocês Um super beijo Até amanhã Tchau, tchau, crianças